O cartão postal de Assunção amanheceu sem turistas e o motivo não era apenas a chuva. O local foi interditado para os últimos preparativos para a posse do presidente Mário Hábito Benítez, que assume o comando do país pelos próximos cinco anos. Perto do Palácio Elopes, sede do governo paraguaio, equipes trabalham na estrutura. Alguns carros da imprensa já estão no local. As ruas mais próximas vão ser interditadas para os veículos. Ao redor, há também reforço na segurança. Dois mil militares das forças armadas e policiais trabalham no esquema de segurança do Palácio e das delegações estrangeiras que chegam ao país. Temos 94 delegações estrangeiras conformadas por organismos internacionais, por embajadores que são residentes que têm essa função de representar seus países aqui. Além do Brasil, presidentes de outros seis países confirmaram presença. Na cerimônia de posse, o presidente paraguaio Mário Benítez disse que vai relembrar o lema da campanha, quando dizia que gostaria de estar perto do povo. Nas ruas, as bandeiras são para comemorar a posse, os 481 anos da capital e a festa da padroeira Nossa Senhora de Assunção. Uma sala de imprensa foi montada para atender os 100 jornalistas estrangeiros e 800 da imprensa local que vieram para cá. Há um trabalho coordenado, de parte nossa temos conformado equipos que vão atender a prensa extranjera e a prensa nacional.